Antes de te botar, atuarei o vídeo e dané. Cata-lua, clique like. Come no subscribe. Mãe canal YouTube e dané. A escola ensino básico Balon e a capital de Lê será curativa aula presencial tamba taxa vacinação 0,15% se anulou. A escola ensino básico Balon e a capital de Lê será curativa aula presencial tamba taxa vacinação sem menos. Mãe beto ir agenda a rua e a semana né. Tô fula no outubro nilaran. A aula presencial e ensino básico será iedili hot-hotu belê reativa. A escola hot-hotu se reativa hotu. Tamba agora dará o tareho se evolução. O neve acontece depois de estabelecer. Depois de aplicar medidas e dané. A escola neve o look. Semana liu vane la prensa. Meve agora prensa. E quase hot-hotu. Ato prensa o critério para ato reativa hotu. Tempo aí que sema que né. Semana lê é toda sexta-feira. Semana lê é toda reativa. Diretor-geral ne explica. Professor siranebê la vacina. Tamba mora as complicação no inan e sin rua. Precisa ir a justificação. No halo declaração. O vice-diretor cada escola. No cada semana lua. Precisa halo testa rastreio. Casuap. No neve le continua sirane serviço. No neve la vacina. E a niya coluna hat. Rode justifica. Vacira neve la vacina. E a coluna hat. Rode justifica. E a primeira coluna. La vacina tamba. Corazão moras complicado. Por exemplo. Anessa tensal. Anessa coração. Anessa valor diabetes. Anessa rotam. Siracelo. Tamba é o grupo de neve. Moras complicado. Né. Dian cataclabele vacina. Segundo. La vacina tamba. Anessa. Professor Siracelo. E tatemenit. E sin rua. E terceiro. La vacina tamba. Fuen. Partos. E. Fosuso. Uangurak. E. E. Emanabe. La vacina. La tama. Iha. Grupo. Tolo. Katak. Emanabe. Hakarak. Dunic. La vacina. Além de ne. Coordenador. Escola. Ensino. Básico. Filial. Primeiro. No. Segundo. Ciclo. Hans. Clem. Bairu. Pité. Lucas. Da Silva. Teten. Razão. Siracidad. Criativa. Tamba. Tuir. Ministério. Educação. Escola. Refere. Cidau. Precisa. Requisitos. Vacina. Saunian. Tua. Luz. Háhuti. Ia. Dau. Semana. Líban. Né. Ami. Háhuti. Maibet. Tamba. Dehankatak. Va. Inspector. Dehankatak. Ami. Sirac. Muno. Isara. Depois. Nihariko. Oya. Amai. Ami. Mos. Vistu. Iene. Baida. Nemak. Ami. Lehe. Corazende. Tamba. Guru. Lubu. Nihariko. Nihariko. O ensino pré-escolar é o ensino básico, mas a escola é o ensino básico, mas a escola é o ensino básico. O ensino técnico-vocacional é o ensino básico, mas a escola é o ensino básico, mas a escola é o ensino básico.